Como é que é das merdas? Portanto, no outro dia eu recebi um e-mail de uma fã, de uma subscritora, que viu o meu filme, se trago-se logo a Deus, na descrição. Basicamente, nesse meu vídeo, eu fiz uma pergunta, coloquei aos cristãos, uma dúvida que eu tenho e a qual eles devem esclarecer-me. Quer dizer, se eles estão preocupados em provar Deus, deve ser uma preocupação que eles têm. E basicamente a pergunta que eu fiz foi, se Deus é um negente, sabe o passado, o presente, o futuro, porquê que Ele precisa de nos fazer um testezinho na Terra, se Ele já sabe se vamos parar ao céu ou ao inferno? É essa a pergunta. E ela começa o seu e-mail da seguinte forma que eu vou citar. Deus sabe o passado, o presente e o futuro, é verdade. Sabe-me perfeitamente, aliás. Mas deixe-me escolher o nosso caminho. Sim, é óbvio que Deus nos deixa escolher o nosso caminho. Ele saber as nossas escolhas não quer dizer que foi Ele que nos obrigou a fazer essas coisas. Ele já sabe o que é que nós, na nossa livre e espontânea vontade, vamos escolher. O facto de Deus saber o futuro não implica que nós percamos o nosso livre arbítrio. Portanto, essa parte aí, estranho, o facto de estares a concordar comigo, não responde muito à nossa pergunta. Mas vamos ver o que é que dizemos mais à frente. Muita gente pergunta porquê que Deus não fez o mundo perfeito. O mundo perfeito teria alguma piada? Deus deu-nos a oportunidade de escolher, de ser livres. Portanto, o mundo não é perfeito porque não teria graça. O que tu estás a dizer? É a mesma coisa que dizer que existe fome, doenças, miséria no mundo, para que o mundo tenha piada. Isso é uma perspectiva nova. Eu ainda não tinha a ideia dos cristãos, nem de Deus, como os gajos sádicos. Gostassem o mundo que nada fosse perfeito só para poderem rir-se dos outros. Ah, tio, tem alguma dificuldade em que Deus, quando tivesse a construir o mundo, se não tivesse a pensar... Hum, se calhar vou deixar aqui umas doenças em África, um bocadinho de pobreza, um bocadinho de fome. Isso vai ter muita piada. Isso é todos os outros motivos porquê eu não acredito em Deus. Por causa que nenhum Deus iria construir um mundo tão cruel como aquilo que existe hoje em dia. Mas eu acredito que não tenhas ido com essa intenção. Apenas não repitas isso mais nenhuma vez. Dizer que o mundo não é perfeito porque não teria piada é das piores coisas que se pode dizer no mundo. E depois ela continua para outro raciocínio que não é assim tão lógico e que já vamos avaliar. Deus tenta sempre pôr-se minimamente no nosso caminho. Deus nunca se meteu no meu caminho quando estava a atravessar passeleiras, não é disso. Então, mas que forma é que Ele se mete na minha vida? Os ateus não gostam e negam a existência dEle. Ou seja, já pensaram no assunto. A questão dos ateus não é não gostarem da existência de Deus. É simplesmente não acreditar que Ele existe, seja bom, seja mau, não existe. O que me parece é que é ao contrário. Os cristãos são aqueles que gostam da existência de Deus e então vão acreditar que Ele existe mesmo sem provas nenhuma. É o que se chama ter fé. O que tu me estás a querer dizer é que eu por já ter pensado em Deus e assim quero dizer que Deus se meteu no meu caminho. Quem me falou de Deus a primeira vez não foi Deus. Foram pessoas que acreditam em Deus ou querem que as pessoas acreditem em Deus. Ou seja, não foi Ele que se meteu à minha frente, foram pessoas que meteram Deus à minha frente. São coisas diferentes. Mas a questão é que tu estás a dizer que por eu pensar nele, Ele se pôs à minha frente. Se eu te disser que aqui ao meu lado se encontra um pônei e tu disseres bom, eu não vejo um pônei, não estou a sentir o pônei, tu consegues trespassá-lo. Bom, tu também estás a falar de um assunto, tu estás a negar a existência do pônei, isso não faz com que o pônei se tenha metido à tua frente, não faz com que o pônei seja verdade. Tal como falar em Deus e dizer que Deus não existe não implica que ele haja, só porque estamos a falar do assunto. Os agnósticos vivem na ignorância e na verdade, mas tal como tu fazem perguntas. Não percebo de todo o que é que tu queres dizer, toda a gente faz perguntas. Parece um bocado contraditório dizer que vivem na ignorância e na verdade. Quer dizer, isso são dois valores absolutos opostos, as que não se podem unir. Mas eu só quero clarificar aqui uma coisa que fique bem claro para sempre. Os agnósticos não são aquelas pessoas que estão na dúvida se Deus existe ou não. Os agnósticos, ou pelo menos um verdadeiro agnóstico, é uma pessoa que resume o conceito de Deus à probabilidade variável. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que é impossível provar a existência de Deus, porque ele é possivelmente todas as coisas, pode ser tudo, ele pode ser invisível, pode ser trespassável, pode ser um apelho no coração, pode ser tudo. Tal como se eu disser que está aqui um pônei que é trespassável, invisível, não faz barulho e que está em todo o lado e toda a gente tem que descender dele e nem sei o quê, vocês não conseguem provar que não existe um pônei. E portanto Deus é isso, é um conceito que não está a definir e que vai mudando sempre de acordo com as necessidades dos crentes. E perante isso, eu posso acreditar que Deus não existe ou posso acreditar que Deus existe. Mas, tanto um cristão como um ateu tem de perceber que é impossível provar a existência ou a insistência de Deus. Porquê? Porque Deus é uma probabilidade variável. E então não é tanto viver na ignorância ou na verdade, é mesmo saber que é impossível determinar se ele existe ou não. Nós nunca saberemos, nem nunca vamos saber. Apesar de eu ser o agnóstico, simpatize mais com os ateus, ou seja, parece-me mais provável que Deus não exista do que Deus existir. Porque todo aquilo que é atribuído a Deus pode ser atribuído a um pônei imaginário ou um queque imaginário e vocês não irão conseguir provar o contrário. Eu fiz a minha escolha e por isso é que estou feito a parva a escrever este e-mail. Se não me explica bem e se tiveres mais alguma pergunta que eu saiba responder, estás à vontade. Bom, acho que deixei aqui muitas perguntas. Basicamente, eu acho que o teu texto não me disse nada. Não quero estar a ser mau. O meu nome é Mr. Stripes. Tchau! Se vocês disserem Sim, Deus é um homem chique, mas não sabe o futuro. Eu penso sinceramente que vocês vão perguntar aos vossos padres Padre, é verdade que Deus não sabe o futuro? E depois digam qual foi a resposta que o vosso padre vos deu ou cantar na paróquia, não sei.